A carne mais barata do mercado é a minha carne negra A carne mais barata do mercado é a minha carne negra A carne mais barata do mercado é a minha carne negra A carne mais barata do mercado é a minha carne negra A carne mais barata do mercado é a minha carne negra Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico Que vai de graça pro super emprego e para os hospitais psiquiátricos A carne mais barata do mercado é a minha carne negra A carne mais barata do mercado é a minha carne negra A carne mais barata do mercado é a minha carne negra A carne mais barata do mercado é a minha carne negra Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão O cabra aqui não se sente nem revoltado Porque o revólver, o revólver já está engatilhado E o vingador é lento Mas muito bem intencionado E esse país vai deixando todo mundo preto E o cabelo esticado Mas, mesmo assim, ainda guardo o direito de algum antepassado da cor Brigar socialmente pro respeito Brigar avalmente pro respeito Brigar por justiça e pro respeito De algum antepassado da cor A minha carne negra já está cansada de ser presa De viver debaixo do papel preto De lixo Tudo o que acontece é a minha carne negra Tudo o que acontece é a minha carne negra Vamos dar um passo Está na hora de acabar com a violência A violência A violência Nós vivemos hoje num país de guerra E não tomamos conta Estamos esperando o quê? Esperando o quê? Mulheres do meu país As matriarcas Vamos à luta Vamos à luta Precisamos de liberdade Paz Paz Vamos à luta Arrebentar Arrebentar essas correntes Tirar as grades de nossas portas A liberdade O direito de ir e vir Saber que seu filho volta pra casa A liberdade A liberdade A minha carne negra Negra, 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 negra A minha carne negra, 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 chega de ser menina com 13 anos levando tiro, negra! Oh, oh